Olá, eu sou o Renato Suete, estou aqui no centro de Alcântara, do Ajovelino de Oliveira. Queridos, esse lugar já foi um lugar habitável, um lugar sensacional, um lugar maravilhoso, uma grande cidade, uma cidade, não digo grande, mas pequena, porém muito acolhedora e um lugar calmo. Hoje é esse inferno que está aqui, desculpa a palavra, mas é um inferno que é ambulante demais, mas desorganização total e completa, uma real bagunça, e você não vê aqui uma cidade. Eu quero revitalizar Alcântara, dando um lugar melhor para esses camelôs, porque eles merecem e precisam trabalhar e ganhar o seu dinheiro, tendo um lugar para que eles tenham banheiros químicos e toda a atenção possível, mas que os habitantes voltem a poder habitar, desculpe a redundância, em Alcântara. O habitante de Alcântara poder voltar a viver, habitar em Alcântara, porque Alcântara está morto. Alcântara acabou. Você passa aqui no viaduto de Alcântara, que não dá para ver daqui, mato sem roçar, mato alto, viaduto acabado, São Gonçalo está acabado, e nós temos que acabar com isso. E é por isso que eu proponho a minha candidatura, Renato Suete, deputado estadual 77777. Eu proponho esta candidatura para que haja mudança. Nós somos o novo, a mudança, para mudar o estado do Rio de Janeiro, e para mudar este lugar aqui, que eu nasci, Alcântara. Quer mudar? Vem comigo. Renato Suete, 77777.